Oi pandorinha, oi anjo, você tá com soninho? Tá de soninho, mimi, tá de soninho, tá ronronando? Cadê a barriga da pandora? Cadê a barriguinha? Ah, mimi, eu adoro carinho! Hum, é um gosto de carinho! Hum, tá ficando com mais de sono, mimi, tá ficando muito soninho! Olha pra mim, olha, olha pra mim! É um nalizinho gelado, um nalizinho que parece com o naliz da mimi! É um nalizinho, olha a bonequinha da pandorinha, olha a bonequinha da pandora, ela é coisa da bonequinha! Melhora, 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 acorda, acorda, acorda! Olha que menina chata! Acorda! Deixa em paz! Acorda! Aê! Que isso que eu vou te querer! Pandora, que cara é essa? Aê! 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 Aê!